Essa tiquita é nossa! Com compromissos, foi big qualquer coisa na TV, vive sorrindo do mundo, cacá, 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 essa tiquita é nossa, não tem dinheiro, mas tem cartão pra gastar, sempre fica de boa, faz pra balada, faz de tudo pra agradar, Loura sem compromissos, foi big qualquer coisa na TV, vive sorrindo do mundo, cacá, 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 lá em Brasília mostrou atributos, pernas divinas causou bafafá, No carnaval ainda canta em linha, lê pau no coelho no spa, tiquitiquiti, tiquitiquiti, bum, tiquitiquita, laiara, essa tiquita é nossa, não tem dinheiro, mas tem cartão pra gastar, Sempre fica de boa, vai pra balada, faz de tudo pra agradar, loura sem compromissos, foi big qualquer coisa na TV, vive sorrindo do mundo, cacá, 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 Essa tiquita é nossa, não tem dinheiro, mas tem cartão pra gastar, sempre fica de boa, vai pra balada, faz de tudo pra agradar, loura sem compromissos, foi big qualquer coisa na TV, Cacá, 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 lá em Brasília mostrou atributos, pernas divinas causou bafafá, no carnaval ainda canta em linha, lê pau no coelho no spa, tiquitiquiti, tiquitiquiti, bum, tiquitiquita, É nossa! E aí